Dá um biscoito da mamãe. Obrigada, mamãe. Mamãe, que o peito tá tocando. Hum, vou ver quem é. Quem será essa hora? Quem será? Uma caixa, mamãe. É verdade, ligou a caixa. Vamos colocar pra dentro. Vamos, vamos, vamos. Ai, tá precisando, hein. Ajuda. E o que será que tem aqui dentro? Calma, mãe. Só abriu que a gente vai saber. Topeira! Um bebê, Igor! Isso, mãe, um bebê! Olha, Igor, que fofo, muito lindo! Nossa, mamãe, é muito fofo mesmo. Ih, que carinho, fofinho! Olha, carinho, fofinha! Olha, um biscoitinho. Comeu biscoitinho? Hum, parece que tá com fofo. É mesmo, mãe? Muito fofinho esse nenê. E aí? Tô bonitinho, né, mãe? Mas eu quero também. Ele é bebê, bebê tem que se alimentar bem, hein? Não, não, não. Meu filho, não pode fazer isso. Não, não, não. Eu pego outro pra você, bebêzinho. Então, devolve, devolve, devolve. Negativo, mãe. Esse biscoito é meu. Agora o biscoito é do bebê. É não. É assim. É não. É assim. É não. É assim. É assim. Não. É assim e pronto. Pega, bebêzinho. Hum, só porque esse bebê chegou, a mamãe me desprezou. Ah, mãe, eu vou. Ah, só porque a mamãe tá com esse bebezinho, ela não quer mais saber de mim. Hum. Hum. Oh, lindinho. Pega mais um biscoitinho. Oh, lindo. Hum, fica aqui. Pega aí, vou pegar um brinquedinho pra você. Um brinquedinho não. Vários brinquedinhos do Igor, ele vai adorar. Brinquedos. Brinquedos, isso mesmo. O quê? Isso aqui é o lagadicho. Isso é o dragão. E o dragão pra você brincar. Ah, eu vou ali resolver algumas coisinhas na cozinha. Volto já. Olha, esses porquê são meus e eu não vou deixar você brincar. Mamãe. São todos meus. O que foi isso, Will? Você já filmou os brinquedos do menino? Isso é o zinco. Aham. Pode deixar que eu mandei pra mim. Não, mamãe, são meus. Mas a mãe vai pra trair. Não, mamãe. Não, mamãe. São meus brinquedos. Conseguiu todos os brinquedos de volta pra você. Fica aqui que eu vou pegar outro manchinho pra você. Certo? Ih, olha a gatinha. Tá boninho, bebê. Hum, tá delícia. Hum, tá delícia. Hum, campinha. Vai não. Então tá bom. Igor, eu vou precisar dar uma sadinha, dar uma olhadinha no bebê. Tá certo? Volta já. Zap, mamãe. Chato é você. Ah, eu acho que eu exagerei, ele é só um bebezinho e é tão fofinho, já sei, eu vou brincar com ele. Vou brincar. Vou brincar, eu sou um dragão, eu vou mexer, eu sou um dragão. Uou! 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 Uou, você ganhou! Olha que coisa linda, já estão brincando juntinho. Ué! Uou! 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 E você agora fazer a parede de casa Não, 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 não Que louco, mãe Você tem que ser exevo para os seus primos, por favor Tá, senta aí Tá ligado com seus mãos? Pai, você tá bem grandinho Meu Deus Já sei Carimão, vamos riscar nossa tarefa Vamos ser que foi o Gabrielzinho Ah Mamãe O que é? O Gabrielzinho riscou nossa tarefa Gabriel? Sim É, eu vou fazer a mesma cor Gabriel, tu riscou a tarefinha dele? Não Sim Mamãe, você tá falando de novo, não foi, Mauro? Foi Gabriel, vamos sair daqui, filho Vamos lá para a outra mesa, vamos Vamos sair de novo lá fora Vamos lá fora, vamos lá fora Vamos lá Olha vocês três aí, viu? Daqui a pouco vamos já uma tarefinha para vocês, viu? É, mamãe, preciso fazer não, foi tudo culpa do Gabrielzinho, né, Clarinha? É Não precisa não Eu sei, você quer saber de brincar Não Não Foi Foi A gente achou que foi bom para o Gabrielzinho, né? Quer brincar de bola? Quer brincar de bola? Pois é, filho, brincar também? Muito bem Não, 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 não Deixa esse lápis aqui para brincar de bola Para parar mais, Andradinho Faz o seu estudo Ei, gente, o Gabrielzinho nem pega a bola Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Eu estou brincando, porque ele bota a mão para a chuva Eu tenho a bola aqui Eu tenho a bola aqui para nós Me dê essa bola Me dê essa bola Me dê? Não, 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 não Me dê, mãe Clara, Ido Barroso e Mauro Se vocês não brincar direito com o Gabrielzinho, eu vou passar de duas bolas Se prefere brincar com o Gabrielzinho com a bola Ou brincar sem brincar É, eu acho melhor a gente brincar com o Gabrielzinho mesmo, né? Pois é, vocês já foram criancinha da idade deles, não foi isso? Sim E vocês queriam que todos brincassem com vocês, não é? Então, eu vou brincar com ele Então foi isso pessoal, acho que eles aprenderam uma lição, né, Igor? Marinho e Carinha Tem que brincar com os todos os coleguiãs e das criancinhas pequenas Que eles também gostam de brincar Sim, pessoal, temos que brincar com todos Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like se inscreve no canal e então vai curtir e assistindo, vai curtir e assistindo, vai curtir e assistindo e tchau, até o próximo vídeo